Música Vamos mostrar algumas curiosidades aqui fora as bicicletas, tem muita coisa interessante. Então vamos dar uma volta para vocês conhecerem. Aqui é a tenda da mídia, ar-condicionado, lanchinho, tratamento VIP. Mas vamos aqui no solzão mesmo mostrar para vocês as miudezas que tem por aqui bem interessantes. Chega aí. Agora com os motores elétricos ou pedal assistido não há limite para tamanho. Essa cargueira aqui é um carrinho de sorvete e está bem cheio, é bem pesado e ela desenvolve em uma boa. O painel é simples de usar, são quatro velocidades. Tem uma que eles chamam aqui de Stronger, que é animal. Você relou o pé no pedal ela já se desembesta, sobe em montanha. Muito legal. Estamos aqui na Outbreaker, eles inventaram um sistema de ABS para mountain bike e road. É uma pequena peça que vai instalada aqui onde sairia a mangueira originalmente, inclusive com regulagem e você consegue dosar quanto de força você põe no break. Você não consegue levantar a traseira, virar para frente, capotar para frente. Eles têm até um exemplo que mostra nesses manômetros quanto você está colocando de força e quanto está indo para o sistema. É bem interessante que você consegue observar que por mais que você coloque força, a bike não vai travar a roda da frente. Para quem tem medo da sensibilidade dos freios a disco, às vezes é muito exagerada mesmo, colocando um sistema desse na road ou na mountain bike, você evita aquele capote para frente. É bem legal. As dobráveis estão cada vez mais leves e curiosas. Essa daqui, por exemplo, é uma mini road. Tem peças super elaboradas, bem leves. A bike anda bem rápido. Agora os pedais não só dobram, eles são removidos facilmente. Você pode tirar e guardar atrás do cilindro para transportar. E modelos como a Zaro 24, tem um porte melhor, se tem uma postura mais elegante, ela fica um pouco maior dobrada, mas ainda assim tem muita procura. E tem uma cargueira dobrável, que você dobra para caramba e ainda fica enorme. Mas de qualquer forma, ela é dobrável. Fica menor que uma que não dobra. Essa é uma verdadeira obra de engenharia. Mesma coisa que andar num grilo. Tem perna para todo lado. É uma forma de se locomover e fazer exercício ao mesmo tempo. Funciona mais ou menos como as outras. Você pode voltar, o que seria a pé de vela, e coloca na posição. Tem freios e marcha normalmente. Mas é muito engraçado, muito curioso. Vamos ver se eu me adapto bem nisso daqui. Vamos ver se eu me adapto bem nisso daqui. Vamos ver se eu me adapto bem nisso daqui.